Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Olha só, Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste da Maria e Santa Maria, alerta notícias. Pessoal, olha só onde estamos aqui no Parque Oasis, pessoal. Inaugurando aí, reinaugurando aí o Parque Oasis pra vocês, ó. Pessoal, dia 3 a 18 de dezembro, pessoal. Agora, amanhã, pessoal, amanhã aí reinaugurando aí o Parque Oasis, show de bola, pessoal. Vai ter muita atração, onde as histórias ganham vida. Compre seu ingresso no natalmagicoparqueoasis.com.br. Ali você compra seu ingresso, que show de bola, atrações confirmadas, shows nacional, nenhum de nós, fala mansa, dois palcos no Oasis, ilha temática, atividades e espetáculos natalinos, chegada de Papai Noel, Praça de Alimentação e Copas, Estação dos Pinos, Cidade do Passado, Castelo Encantado, trenzinho do Papai Noel, roda gigante, trilha ecológica, guiada, corais e exposição de carros antigos. Esperamos você para o Natal Mágico de todos. Então tá, pessoal, olha que show de bola aí o Parque Oasis aí, ganhando vida, né, gente? Ganhando vida aí o Parque Oasis. Pessoal aí trabalhando aí, metendo o braço. Parque Oasis, olha que show de bola. Amanhã, pessoal, amanhã aí o Parque Oasis voltando aí de novo. Então não perca tempo, né, gente? Muito legal aí o Parque Oasis. Procura aí o Parque Oasis também no Facebook aí, Parque Oasis Itaara, ou no Instagram você encontra aí o Parque Oasis Itaara. Ah, gente, olha que show de bola o Parque Oasis. Muito legal aí. Reinauguração, gente, reinauguração. Um parque aqui dos anos 80 e fez muito sucesso. Muita gente. Eu, gente, não conhecia o Parque Oasis. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Muito legal mesmo. Show de bola. Vamos ver se eu mostro a frente pra vocês ali. A fachada do Castelo aí, gente. Olha que top esse Castelo. Que show de bola. Então o pessoal tá aí trabalhando, gente. O pessoal tá aí pra finalizar. Já tá finalizando aí a obra, né, gente? Já estão finalizando a obra porque inaugura amanhã, gente. Inaugura amanhã aí o Parque Oasis. Não esqueça, pessoal, vai ter atrações musicais aí, nacionais. Nenhum de nós fala mansa. Dois palco do Oasis, ilha temática, atividade, espetáculos natalino, chegada do Papai Noel, Praça de Alimentação e Copas, Estação dos Pinos, cidade do passado, castelo encantado, trenzinho do Papai Noel, roda gigante, trilha ecológica, guiada, corais e exposições de carros antigos. Show da bola aí o Parque Oasis, gente. Vou mostrar mais pra vocês aí a beleza que tá ficando aí o Parque Oasis. Vai compartilhando aí pra amigos, pra parentes. Show da bola. Se você já veio aqui, se você veio na antiga aqui, vai comentando com nós aí se você esteve aqui no Parque Oasis nos anos 80, né, gente? Os anos 80. Os anos 80, isso aqui era uma magia só. E tá voltando aí aqui em Itaara. Fica localizada as BR, na BR 158 aí, mostrando pra vocês. Que top aí, gente, ó. Estamos fazendo um tourzinho aqui, mostrando aqui o lago pra vocês. Olha que legal. Vai ser muita magia, gente. Se você esteve aqui no parque nos anos 80, comente aí embaixo, comente aí embaixo. Muito legal. O pessoal aí tá trabalhando aí pra finalizar aí o Parque Oasis, gente. Olha que show da bola. Show da bola. Parque Oasis aqui nas margens da BR 158 em Itaara, gente. Olha que legal. Que show da bola. O pessoal aí trabalhando, pessoal, metendo o braço aí pra finalizar, né, pessoal? Finaliza amanhã a reinauguração, né, pessoal? Dia 3 a 18 de dezembro. O Parque Oasis vai estar aí à disposição. Vai estar aí à disposição pra visitantes. Aí, se você quiser comprar ingresso, é natalmagicoparqueoasis.com.br. Chame aí. Compre seu ingresso. Vai ficar muito top, gente. Muito top. Estamos aqui finalizando. A gente vai ver se vem aqui quando estiver inaugurado pra mostrar pra vocês. O lugar aqui tá fantástico, gente. Tá fantástico. Show da bola. Muito legal mesmo, tá, gente? Mostrando pra vocês. Muito legal voar lá na parte dos... Na parte dos... Dos dinossauros, gente. Vamos lá nos dinossauros. Olha lá. Vamos ali na parte dos dinossauros, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, pessoal? Não esqueça. Parque Oasis. Reinauguração aí. Eventos. Nenhum de nós. Fala Mansa. Dois palcos. Ilha temática. Atividades e espetáculos natalino. Chegada do Papai Noel. Praça de Alimentação e Copas. Estação dos Pinos. Cidade do Passado. Castelo Encantado. Trenzinho do Papai Noel. Roda Gigante. Trilha Ecológica. Guiadas. Corais e expulsão de carros antigos. Olha só. Chegando aqui nos dinossauros, gente. Olha só o dinossauro. Show de bola, pessoal. Olha só os dinossauros aí. Olha só que top. Teleférico aí. Olha que show. Que show de bola. Então tá, pessoal. Olha só. Não podemos... Não podemos... Onde a magia ganha vida. Dia 3 a 18 de dezembro. Compre seu ingresso no... Natal Mágico. ParqueOasis.com.br Olha que legal. Que show da bola. Pessoal aí trabalhando. Pessoal metendo o braço. Pra finalizar, né, pessoal. Inauguração é amanhã, gente. É amanhã. É amanhã a inauguração aí. Olha o teleférico aí, ó. Pessoal aí. Vamos achar mais detalhes pra vocês. Muito legal aqui, gente. Olha lá. Aí o palco aí. Provavelmente ali vai ser o show. Vai ter show ali do Nenhum de Nós. Vai ter show aí do Falamansa, gente. Falamansa. Que legal, gente. Que legal, olha. Fantástico. Fantástico. Tem cinco meses, gente. Então aí, pessoal. Onde a história ganha vida. Magia. Muita magia aqui no Parque Oasis. Que fica localizado aqui. As margens da BR-158. Em Itaara. Rio Grande do Sul. Então fique ligado aí. Você que ainda não comprou seu ingresso. Dá tempo, gente. Natal.Mágico. ParqueOasis.com.br Desculpa, pessoal. É a gurizada ali, ó. Estamos juntos? Correndo quanto tempo? É isso aí, gurizada. É amanhã, hein? É a gurizada trabalhando. Parque Oasis reinaugurando aí, pessoal. Entre três. Aí tá o trenzinho aí. Muita criançada vai brincar. Adulto também, né, gente? Qual é o adulto que não vai querer andar aí nesse trenzinho? Estamos aqui mostrando pra vocês as estruturas. Já finalizando aí. O Parque Oasis. Onde a magia está no ar, né, gente? A magia está no ar. Olha só que legal. Show da bola. Muita movimentação aqui do pessoal trabalhando. O pessoal não para, gente. O pessoal não para. O pessoal tá metendo o braço aí. Vai compartilhando essa live aí pra amigos e parentes. Onde a magia vai voltar aqui. Pro Parque Oasis. Vou mostrar mais alguma coisa pra vocês. Tá voltando oasis. Show da bola. Mostrando aqui os patinhos. E aí, Grosalho? E aí. Olha só. E aí, qual é a expectativa? Vai ser um evento bom, hein? É? O senhor é da geração que tinha o parque. O parque parou ali nos anos 80, né? Final de 80. Faz sempre que tá parado. É, faz 20 e poucos anos já. Eu acho que 20 e poucos anos, né? É. E o cara, é o que eu tava falando. Eu peguei a entrevista ali de duas geração. E... Pá, cara, isso aqui não era nem era pra ter fechado, cara. É, já não era nem pra ter fechado, né? É. Mas é que foi acumulado com os impostos, né? É. Eu consegui abrir. Agora eu também, mas é um grupo, parece. É. Mas vai ser uma trilha nova. Mas vai ser... Eu conheci, eu tô conhecendo hoje aqui, meu cara. É, eu também, cara. É. E eu moro na cidade de Santa Maria aí, 45 anos. E não conhecia. E na EDPA era aberto isso aqui. Eu sou de São Pedro, nem me lembro. É. É, o rapaz tá comigo aí de São Pedro. É de São Pedro? É de São Pedro. Eu não conhecia. É lá que vai. Esqueleto é bom. Mas a magia tá no ar. É. É isso aí. Como é seu nome? José Leonardo. José? Jonathan. Jonathan. Jonathan aí deram uma entrevista pra nós aí. Valeu, obrigado. Obrigado. Aqui da Rádio Web Região, é Santa Maria. E Santa Maria Alerta Notícias. Tá, pessoal? Olha só aí a satisfação deles aí. O pessoal tá gostando aí da ideia. Vai ser muito top. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Um parque, como eu falei pra vocês, pecado, né, gente? Pecado. Esse parque não era pra ter fechado. Onde isso aqui traz muito turismo. Muito turismo. É um pecado. Mas tá voltando, gente. Agora vamos esquecer o passado. Vamos pensar agora no futuro, né, gente? Esperamos que a gente não tem informação se vai prosseguir ou não. Mas esperamos que isso aqui prossiga, né, gente? É uma coisa bem importante, gente. É um parque onde a magia vai estar no ar, né, gente? E você que quiser comprar um ingresso, não comprou um ingresso ainda, vá até o natalmagicoparqueoases.com.br E compre lá o seu ingresso que você vai estar garantido aí na festa aí que amanhã, pessoal, dia 3, dia 3 a 18 de dezembro. Compre seu ingresso no natalmagicoparqueoases.com.br Olha que show da bola. Que lugar lindo. Que lugar lindo. Que lugar... Que espetáculo, gente. Que espetáculo. Mostrando pra vocês aqui como é que tá ficando aí as estruturas. O pessoal tá aí. Muita gente trabalhando, muita gente metendo o braço aí. Que show da bola, gente. Então tá, pessoal. Vou me despedindo aqui. Leandro Marques, Rádio Web Região Oeste Santa Maria. Trazendo pra vocês aí a magia, a magia do Natal. Parque Oasis reinaugurando amanhã, pessoal. Dia 3 a 18 de dezembro. Compre seu ingresso no natalmagicoparqueoases.com.br E não perca essa magia, pessoal. Não perca essa magia. Vai ter aí, pessoal, shows nacional. Nenhum de nós. Fala Mansa. Grupo Thor. Dois palcos. Ilha temática. Atividades e espetáculos. Natalino. Chegada do Papai Noel. Praça da Alimentação e Copas. Estação dos Pinos. Cidade do Passado. Castelo Encantado. Trenzinho do Papai Noel. Roda gigante. Trilha ecológica. Guiada. Corais. Exposição de carros antigos. Esperamos por você para o Natal mais mágico de todos. Realização construtora Itaara. E Parque Oasis. Chame no Facebook aí também o Parque Oasis. Você encontra aí Parque Oasis Itaara. Você encontra no Facebook. E também no Instagram. Parque Oasis. Tchau, tchau. Leandro Marques. Rádio Web. Região Esa da Maria. Aqui direto do Parque Oasis. A qualquer hora. Em qualquer lugar.